Fala galera, aqui é João Pedro fazendo outro vídeo e esse vídeo é no Minecraft no mundo dos games E a construção vai ser do campo de futebol Vai ser bem aqui, mas vai ser o campeão de futebol, mas não vai ser uma quadra não Pronto, já peguei e agora é só cavar que vai demorar muito Pronto gente, eu terminei já de cavar Ó, como que ficou, parece que ficou como o campo, ficou igual como os outros campos de futebol E agora eu vou começar a colocar a lã branca E agora eu vou começar a colocar a lã branca E agora eu vou começar a colocar a lã branca pronto gente já tá feito e agora vou cavar o meio de campo a área também já terminei de cavar o meio de campo eu acho que não vai dar pra fazer a área porque pode ficar muito perto e agora eu vou fazer e aí e aí Obrigado. Pronto, e agora vou fazer o gol. Espera. 1, 2, 3, 4, 5. Eita. 1, 2, 3, 4, 5. Espera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 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 Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, e agora eu vou fazer as redes do gol. Ops. Eita. 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 Vamos lá. Vamos lá. Espera, gente. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente. Já terminei de construir meu campinho de futebol. E se vocês gostaram da minha construção, clique em gostei. E... Chau! 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 Chau!